Olá, gente! Tudo bem com vocês? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal, gente. No vídeo de hoje, ó, como vocês podem ver aqui no fundo, temos bolsa, tá? Reuni, finalmente, gente, o que eu tenho de bolsa, tá? Ontem eu ofereci uma marrom e uma outra verde, tá? Marrom eu tenho, eu não vou mostrar agora, mas se você quiser saber qual marrom que é, assiste o vídeo de ontem, tá? Vou mostrar hoje 25 itens, tá, gente? Eu nem sabia que eu tinha tanta bolsa guardada, tanta coisinha nesse estilo aqui, bolsa, né? De vários tipos guardada, tá? Então eu reuni todas e deu 21 itens, porque tem uma carteira, tá? Lembrando, gente, que as bolsas eu vou reservar pra quem pagar primeiro, tá? Gi, eu te faço um pix agora, é tua, tá? Pessoas que ficam me enrolando, gente, eu tô anotando o nome, que é pra nem abrir mais a mensagem, gente, porque eu tô fugindo de problemas, gente, sério mesmo, eu tô fugindo de problemas, tá? E não é só eu, gente, tem mais amigas aí falando, me chamando, falando que também estão fugindo de problemas. Pessoas que ficam reservando, gente, não pago, fico só te enrolando ali pra passar os dias, eu estou excluindo da minha lista de clientes, tá, gente? Então assim, ó, vamos reservar com consciência, tá, gente? Até porque você tira o direito de outra pessoa garimpar, né? Pessoas que querem pagar na hora, pessoas que estão ali disponível pra pagar, tá? E a gente fica dando chance pras pessoas que não estão valorizando, tá? Então depois, quando eu não abrir mais a tua mensagem, você já sabe que você não é uma cliente que eu vou vender, entendeu? É isso aí, gente, tá? Falei. Então bora lá, gente, vamos lá garimpar. Primeira peça, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Primeira peça é essa bolsa aqui. Não tô rica, gente, pra tá dispensando o cliente agora. Agora, cliente que me enrola, que só enche o saco, eu tô dispensando o sininho, gente, tá? Minha saúde mental vale milhões, tá? Ó, eu tenho essa bolsa aqui. Linda essa bolsa, vinho, tá? Nesse tom de vermelho, não sei, peça número 1, ó. Tá? Peça número 1, essa bolsa maravilhosa. Ela aí é toda invernizada assim mesmo, tá, gente? Por dentro ela é assim, tá? Tem todas as repartições, a bolsa até bem grande, bem compacta, né? Que cabe bastante coisa, tá? Essa bolsa aqui, ela está 45 reais, tá, gente? 45 reais essa bolsa. Enviamos pelo correio, vai ter desconto no correio também, tá? Pra quem pagar primeiro, bolsa primeiro número 1, tá? Peça número 2, gente. É essa bolsa aqui. Ah, vou tirar do cabide, né? Só botei ali pra ficar mais bonito. Ó, é essa bolsa maravilhosa. Ela parece muito a bolsa que eu vendi ontem, só que são duas bolsas diferentes, tá, gente? Eu só não entendi isso aqui. Porque, na verdade, ele vem pra frente, mas eu não entendi muito bem. Eu acho que ele encaixa em algum lugar aqui, tá? Ela é assim, tá? Ó. Ela é estilo, aquele estilo saco mesmo. Ela tem aqui atrás, ela tem bolso, tá? Na lateral, ela parece muito a de ontem. Tem as fivelinhas aqui, tá? Tem essa alça que não é nem curta e nem longa, né? Ela é bem grande, gente. É pra quem gosta de bolsa grande, ó. Tá? Pra quem gosta de bolsa grande. Maravilhosa essa bolsa. Essa também está 45 reais, tá, gente? Também está 45 reais essa bolsa, tá? Peça número 2, tá? Manda foto, pede pelo número da bolsa, tá bom, gente? Peça número 3. Tá aqui a número 3. Tá emaranhado ali, gente. Peça número 3, gente. Essa bolsa, um couro, né? Olha que bonita essa aqui. Nesse tom de marrom, ó. Parece cobra, né? Ela tem esse fecho aqui, que é bem grande. Cabe bastante coisa, tá? E aqui, ó, tá? Bem bonita. Essa também está 45 reais, gente, tá? 45 reais, ela tem essa alça maior. E ela tem uma alça menor, tá? Então, você pode usar de duas formas. Peça número 3. Bolsa marrom. Bom, pagamento 24 horas, máximo 48 horas, tá? Não chamou, não fez pix, não deu satisfação. Estou tirando da reserva, estou passando para a próxima, tá? Porque, às vezes, tem fila de gente querendo comprar o que você não está querendo pagar. O que você está enrolando para pagar, né, gente? Então, vamos dar chance para quem realmente quer comprar. Ai, gente, eu estou sendo bem, bem específica, sabe? Eu acho que sinceridade é sempre bom, né? Peça número 4. Olha que linda essa bolsa. Pensei muito se eu não ficaria para mim com essa bolsa, gente. Tá? Porque eu achei ela muito estruturada, pretinha. Olha que linda. Muito bonita, gente, ó. Ela é fininha, ela é bem slim, sabe? Aquela coisa que não dá volumizão, assim. Dá volumizão, é bom, né, gente? Ó, bem bonita. Essa bolsa aqui, ela está 40 reais, tá? Ela é couro, tá, gente? Estamos falando de couro, tá? Por dentro, ela é assim, mais simples. Ela tem esse bolso aqui, tá? Então, ela é uma bolsa assim, tá? Olha que linda. Bem estruturada, tá? E vou te dar desconto no frete, né, gente? Então, vale super a pena. Peça número 4, tá? Peça número 5, gente. Eu tinha pego pra mim pra levar na academia, mas não adianta, gente. Eu que ando de bicicleta, eu tenho que ter mochila, né? Então, é praticidade. Essa aqui, ela é da Triton. Ela é bem esportiva. Tem muita gente que usa essas bolsas pra levar pra academia. Ela tem bolsas fundo, né? Ela é da Triton, da marca Triton. É uma marca boa, gente, tá? É uma peça de qualidade, tá? Tô vendo. Tudo que tiver defeito, eu falo pra vocês, mas a princípio essa aqui eu não tô vendo o defeito, tá? Lindíssima essa bolsa. Pra você aí, mulher que gosta de ir na academia e andar com roupa esportiva, ela é perfeita, gente. Ai, tem até uma toalhinha, ó. Tô falando. Tem até uma toalhinha minha aqui, gente. Que eu usei ela uma vez, ó. Olha, tem lote incrédulos, Gisele. Ah, ela tem um defeitinho, tá, gente? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que, na verdade, é só um descosturado. Ela é toda em napa, sabe? Ela é um material, assim, que não molha, tá? Não molha. E aqui, ela tem um descosturado aqui na lateral, mas, né? Nada que uma costurinha aqui não resolva, tá, gente? Ó, é só puxar o forrinho aqui, tirar esses fiapinhos aqui, né? Dobrar. E fazer o acabamento com a costura ali, né? Maravilhosa. Olha que linda, gente, por dentro. E ela é da marca Triton, original. Coisa boa, sabe? Ó. Bem bonita. E eu que gosto de academia, gente, eu pesquiso muito. Eu vou muito em lojas de roupas de esporte, de academia. E a gente sabe que essas coisas, assim, não são barato, né? Dessas marcas. Nossa, eu nem sabia que a fila era tão caro, gente. Sério mesmo. Uma camisetinha, eu achava que era bem barato essa marca. Olha, linda, 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 linda. Essa aqui, gente, ela tá 37 reais, tá? Tu pode... Essa aqui dá super pra botar numa caixinha. Tu vai pagar bem pouco o correio, se tu mora próximo, ó. Porque ela dobra, tá? Então, maravilhosa. Não é um descosturadinho, gente, que vai desvalorizar a peça, tá? Maravilhosa. E ela tá bem conservada por fora, tá? E por dentro também, né, gente? Peça número 6. Ah, não, cadê a 6? Até aqui. Pera aí, gente, que eu botei no lugar errado. Eu tenho a pessoa que eu botar bolsa em cabide, né, gente? É pedir pra se enrolar toda, né? Essa aqui também é da marca Triton, tá? É também a da marca Triton. Ó, ela é assim, mais estruturadinha. Essa aqui é mais social, né? Aquela lá é mais esportiva, né? Pra aquela mulher que gosta de andar bem... Como é que eu vou dizer? Bem à vontade, né? Não que pode usar com qualquer roupa, só que combina menos com social. Essa aqui combina mais com social, tá? Ela é assim. Ela é também da marca Triton, tá? É, com certeza, ela vai ficar mais estruturada se tu botar coisa dentro, né? Bem linda, ó. Tá? A alça dela, tá tudo ok, tá? Peça número seis, tá, gente? Peça número seis, bolsa da Triton, tá? Olha como ela é grande por dentro, gente. Ela abre bastante o zíper dela. Eu achei ela bem prática, né? Ali tá a marca dela, tá? Aqui tá escrito Triton. Triton. Tem essa repartição aqui, tem mais aqui, tá? Então, são três repartição que ela tem no total. Maravilhosa essa bolsa. Ela tá quarenta reais, tá, gente? Quarenta reais. Peça número seis, tá? Peça número sete. Essa bolsinha aqui, gente. Ela é um estilo saco. Eu achei ela tão mimosa. Tu pode comprar até pra tua filha aí, pra neta, né? Pra dar de presente, ó. Eu achei ela bem bonitinha. Essa aqui, vou mostrar a marca dela. Vamos ver que marca que ela é, ó. Ela é assim, tá? Ela é nesse estilo, assim. Tem adulto que gosta de usar essas coisas assim, né? Ó, ela tem esse acabamento na lateral aqui, coloridinha, tá? Aqui, a alça dela também é assim. Ó, tá? A alça dela é assim. Aí, ela abre aqui, né? Nessa cordinha. E ela é da marca... Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que pode ser da pela rede. Ah, ela é da marca Bossa Nossa, tá? Que é uma marca boa. Tem roupas também dessa marca. Olha que lindo esse forro, gente. Ele é um rosa neon. Bem linda. Ela tá bem conservada por dentro, ó. É da marca Bossa Nova, tá? Que já vendi bata, já vendi calça dessa marca, tá? É uma marca bem boa. E ela tem bolsa. Nem sabia que tinha bolsa, gente. Olha que linda. E essa bolsinha aqui, ela tá R$25, tá, gente? R$25, olha que amor. Bonita, né? Peça número 8. Essa bolsa aqui. Toda com tranças. Achei bem diferente. Essa aqui, peça número 8, ó. Tá? Ela é couro, tá, gente? Bolsa de couro. Essa aqui, ó. Ela é assim, nesse estilo. Toda trançadinha. Você sabe que eu já trabalhei em ateliê que fazia bolsa, gente. Já fui e trabalhei. Meu primeiro emprego, com 14 anos, eu passava cola. Fazia bota. Passava cola nessas coisas assim. Nessas pecinhas assim, sabe? Foi o meu primeiro emprego. Trabalhava em ateliê de bolsa, de bota. Bem legal. É tão legal que eu vejo desde o início, sabe? Eu tenho a minha amiga Rose que trabalha assim, Rose. Ela trabalha pra saga. Não sei se é pra saga ainda, mas ela trabalha. De vez em quando eu vou lá e eu vejo o processo, sabe? É tão interessante, ó. Até tu ver o resultado final. Tá? Tem essa aqui. Ó, tá? Até, gente, uma boa ideia era, de repente, eu ver com ela pra me gravar pra vocês, vendo o processo da fabricação de uma carteira ou de uma bolsa. O que vocês acham, gente? Isso é legal, né? Eu ir lá no ateliê dela e ela me mostrar, assim, o passo a passo, como é que é. Não sei se dá pra fazer isso. Eu vou ver com ela. Olha que legal, gente. Tá? Aqui tu pendura a chave, né? Pendura o teu chaveiro. Ela tem um bolsinho aqui. Tem esse aqui. Tá? Ela é uma bolsa simples, mas couro. Tá? Couro bom também, ó. Tá bem novinha essa aqui. Ela tá 45 essa aqui, tá, gente? Ela é menor, mas ela é bem conservada. Ela fica mais aqui abaixo, né? Na verdade, tu usa ela aqui, né? Não sei como é que usa. Próxima peça, gente. Peça número 9. É essa bolsa garrafite, tá? Bolsa garrafite. Essa aqui, gente, ela não chega a ser couro, tá? Olha que linda essa bolsa, gente. Eu amei essa bolsa. É da marca Rafite, né? Que é uma marca boa. Ela tem um bolsinho aqui na frente, tá? Tem um bolsinho. Aqui é só um... Pegou um pretinho, gente. Mas não, ela sai, tá? Ó. Eu acho que é da própria bolsa mesmo aqui, desse acabamento, sabe? Que manchou ali, mas ele sai. Ela tá assim, tá? Ó. Ela tem uma tira longa. E ela tem uma tira menor, tá? Achei lindíssima essa bolsa. Tá? Essa aqui, gente, vou vender por 40 reais, tá? Porque ela não é muito grande. Então, vou vender por 40. Eu acho que eu tinha falado 45, né? Ó. E essa aqui, eu vou vender ela por 40 também, tá, gente? Deixa eu mostrar por dentro pra vocês verem, ó. Ela é da marca Rafite, né? Ela tem um bolsinho aqui. Ó. Bem bonitinha. Tá? Eu não sei se essa aqui não é couro, gente. Eu não tô achando descascado nela. Não sei se não é couro, tá? Linda, 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 linda essa bolsa. Peça número 9, tá? Peça número 9. Peça número 10. Eu vou combinar uma coisa com vocês a partir de hoje, gente. Quando vocês forem comprar comigo, vocês falem pra mim, Gi, eu quero a peça tal. Eu te faço um pix agora, tá? Gi, eu quero a peça tal. Eu te pago daqui dois dias. Isso é importante pra mim saber quem vai pagar primeiro, quem vai pagar depois, tá, gente? Pra mim, vender pras pessoas que eu vejo que dá pra vender, né? Porque eu tô muito chateada, gente. Muito chateada porque a gente confia demais e aí isso desmotiva, tá? Hoje eu nem ia gravar, gente. Porque eu tô tão desmotivada hoje, assim, no dia de hoje, sabe? Porque a gente fica esperando as coisas e as pessoas ficam te enrolando, sabe? Então, mas eu falei, não, eu vou gravar porque eu não vou deixar de ganhar o meu dinheiro do dia, né? Que é vendendo essas bolsas por causa da fulana, da ciclana, porque reservou, porque não pega, porque não vai pagar, sabe? Então, a gente... É... É complicado, gente. É complicado. Esse trabalho não é fácil. Olha essa bolsinha, Gi. Olha essa bolsa que maravilhosa. Ela é vintage, tá? Gosta de coisas vintage, ó. Eu só tenho que limpar ela. Confesso que eu não limpei ela. Ela pegou um pouquinho de pó aqui no brechó. Faz algum tempinho que eu tenho ela aqui. Que ela está aqui comigo, né? Ó, ela tem um bolso aqui na lateral, tá? Eu achei ela tão bonitinha, gente. Ela tá escrita aqui 2004, tá? Ela é da marca eBay, não sei que marca é essa, gente. Só sei que ela é assim, pequenininha, ó, tá? E aí, por dentro... Deixa eu mostrar pra vocês por dentro, tá? Ela é bem bonitinha por dentro, ó. Tá vendo? Ela tá bem conservadinha por dentro. Praticamente nova por dentro, ó. Tá? Bem bonita. Vai caber bastante coisinha até. Só que ela é aquela bolsinha que tu não vai conseguir usar por baixo da sovaca. Tu vai usar assim, né? Ou na mão. Na verdade, tu usa na mão, né? Então, pra quem gosta de peças vintage, ela é maravilhosa, tá? Essa bolsinha aqui, ela tá 30 reais, tá, gente? Peça número... Número 12... 11. Peça número 11. Olha essa que linda, gente. Eu amei essa bolsa. Ela também é da marca Triton. Também é uma bolsinha mais vintage, assim, né? Digamos assim. Maravilhosa, ó. Peças vintage, elas têm valor no mercado porque são peças raras, né? Olha que amor, gente. Eu amei essa bolsa. Toda de coraçãozinho, tá? E aqui na frente também. Olha que gracinha. Ela tá só... Passar um paninho... Antes de enviar, eu vou... Era pra interlimpado, gente, tá? Na verdade, depois que eu... Olha que linda que ela é por dentro. Ela é uma bolsa que já foi usada, assim, né? Mas, ó... Ela é nessa cor. E aqui tá escrito Triton, tá? Também. Muito bonitinha, tá? Aqui tem um negócio aqui... Ai, eu achei que era uma etiqueta, gente. Não é etiqueta. Ó. Tá? Bem bonitinha. Essa aqui também tá 30 reais, tá, gente? 30 reais. Maravilhosa. São CGC, tá? A próxima, gente... Ai... A próxima bolsa... Ela é maravilhosa. Eu ia ficar pra mim, mas eu não vou usar, tá? O que tiver de defeito, eu vou falar pra vocês. Ela é assim, uma imitação da Vitor Hugo, eu acho que é... Da Louis Vuitton. Louis Vuitton, tá? Ela é assim, ela é transversal. Na verdade, ela é unissex, tá, gente? Ela é uma bolsa unissex, pode usar assim, ou tu pode diminuir a alça, tá? Peça número 12, tá? Ela tem a alça dela toda, né? Com as letras, né? Da Louis Vuitton e tal. Tals, tals e tal. Embaixo ela é assim, ela só não tá arrumadinha porque eu não botei nada dentro, tá? Ó, tem que conseguir uns jornais, umas revistas pra botar nessas bolsas, tá? Ó, ela é bem bonita. Aí, ela abre assim. É estilo pasta, na verdade, né? Aí, tem essas duas repartições aqui na frente. Por dentro, ela é assim, tá? Por dentro, ela é assim, bem grande, gente, ó. Bem grande, ela vai caber bastante coisa, né? Tem essa repartição aqui também. E aqui, ela tem mais uma repartição, tá? Que é atrás, ó. Tá? Aqui é atrás. Mas ela é bem curtinha, gente. Eu achei que fosse mais fundo. Agora que eu vi que ela é bem curtinha, tá? Os zíper, gente, ela não é... Não sei se ela é original. Acredito que não, tá? Os zíperes estão da marca, né? Da marca. Aqui, ela tem um defeitinho na lateral aqui, tá, gente? Um defeitinho aqui, tá? Já tô mostrando. Mas, praticamente, é isso, né? Maravilhosa. Acho que vale super a pena, ó. Claro, chega aí. Tu vai estruturar. Tu vai guardar ela arrumadinha, né, gente? Com coisa dentro. E ela vai se estruturando, né? Porque, pra mostrar pra vocês... Olha que linda! Pra mostrar pra vocês, não tem como eu botar jornal essas coisas. Senão, eu vou ter que tá tirando no vídeo, né? Imagina eu tirar de todas as bolsas e colocar depois, tá? Maravilhosa. Essa aqui, gente, apesar do defeitinho dela, ela tá R$50, tá? Eu acho que é um defeito tão pequeno pra uma bolsa tão linda dessa que eu acho que vale a pena, tá? Peça número... Doze, tá? Peça número doze. Peça número treze, gente. Olha o tamanho dessa bolsa, meu povo. Olha o tamanho dessa bolsa. Pera aí. Essa bolsa aqui é pra aquela mulher que não vai levar o celular, gente. Só vai levar... Deixa eu ver se cabe um celular, gente. Pera aí. Ó, é uma bolsinha bem pequenininha. O meu celular, ele tem, acho que, 5x5 de... Ó, gente, o meu celular que tem meu WhatsApp, gente. É esse aqui, ó. Todo estragado, ó. Mas eu gosto dele, gente. Eu comprei um novo e eu não tô usando porque eu tenho medo de perder meus contatos, tá? Esse aqui trabalhou comigo por muito tempo. Porque ainda trabalha, né? Ó, são seis e cinquenta e sete. Ó, gente, tá? Então, vamos botar aqui. Ele vai caber um celularzinho com uma tela de 5x5, tá? Se for uma tela maior, ele não vai caber, tá? Então, vamos colocar aqui. Se tu é fumante, ele vai caber uma caixa de cigarro, né? Espero que tu não seja. Não é pra essa afinidade, a bolsa, mas, né? Só tô dando... É, ele não vai caber, gente, ó. Tá? Ele não coube um celular 5x5, tá? Ele não fecha. Uma pena, porque a bolsa é muito bonitinha. Então, é pra quem, assim como eu, não sai na rua com celular. Só com dinheiro, tá? Ó. Eu achei ela bem bonitinha. Essa aqui, ela é muito gracinha, gente, essa bolsinha, tá? Ela tá vinte reais, tá bom? Vinte reais. Peça número... Cadê o número dessa bolsa, gente? Será que eu não coloquei o número dessa bolsa? Ai, gente, será que eu não botei? Eu não botei essa bolsa, gente. Mas, peraí, que ela vai ser a peça número... Ahn... Número treze, tá? Peça número treze. Ai, eu vou ter que arrumar aqui, gente. Peraí. Bolsa quatorze, tá? Agora, eu vou ter que arrumar os números, porque eu esqueci de botar nessa ali, tá? Bolsa quatorze, gente, na verdade, é uma lancheira, né? Eu tava numa vibe aí de vender infantil. Eu tenho algumas roupas infantil, tá? Ó, ela é muito bonitinha, gente. Ela tá praticamente nova, tá? Ó, linda, linda, linda essa bolsinha pro teu netinho, pro teu sobrinho, pro teu filho, pro teu enteado, tá? Ela é a peça catorze, gente. Olha que linda. Ela tem alto... É 3D, tá? Como vocês podem ver, ó. É um desenho 3D. Tá? Bem bonitinha. E ela, assim, por dentro. Vamos ver aqui. Olha, tá nova, gente. Eu não lembrava mais dela, porque faz tempo que eu garimpei, mas ela tá novinha, olha. Que linda, gente. Novinha, 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 tá? Essa lancheira aqui, ela tá R$25, tá, gente? E ela é nova. Nossa, tá super barato, porque uma lancheirinha assim infantil é tão caro, né? Olha que amor, gente. Aí a criança bota assim, ou leva na mão, ou pode levar. Cabe até aqui, ó, na mochila. Pode encaixar na mochilinha, tá? Maravilhosa. Peça catorze, tá? Peça quinze, gente. Chegando agora... Deixa eu botar aqui na etiqueta, que daí eu vou saber direitinho na hora de vocês me pedirem, tá? Peça quinze é essa da saga. Me pede pelo nome da bolsa, tá, gente? A peça quinze é a da saga, tá? Olha essa aqui, que linda. Eu acho que é saga. Essa é saga. Olha essa bolsa, gente. Tá? Muito bonita. Ela também fica bem próxima à psila, né? Olha. Bem leve também, bem confortável pra carregar, slim, né? Não dá pra botar muita coisa no celular, uma carteira, tá? Ela tem essa corrente, a alcinha. Por dentro, gente, ela é bem... Caiu o papelzinho daqui, peça quinze. Ó, ela é bem... Bastante repartição, né? Ela tem um zíper aqui. Ela tá nova, tá, gente? Nova. E aqui também ela tem as repartição dela, tá? Maravilhosa essa bolsa da saga, gente. Olha. Que linda. Essa aqui, semi-nova, tá, gente? Semi-nova. Ela tá trinta e oito reais, tá? Saga semi-nova, peça quinze, tá? Peça dezesseis, gente. Essa bolsinha aqui. Tá? Essa aqui é estilo carteira. Ela também não está estruturada. Ela é da marca Lara, tá? Ó. Mas ela tá bem novinha. É uma bolsa nova, praticamente... Ai, como é que abre? Assim, ó. Ela é uma bolsa nova, tá? Essa aqui tá vinte reais, tá? Dá pra estruturar ela, botar algumas coisas dentro. Deixar ela, né, paradinha, assim, pra dar estruturada. Vinte reais. Ela é bem grande, tá? Peça número dezesseis, tá, gente? Vou botar aqui, porque senão eu me perco. Vou botar a bolsa dourada, tá? Peça dezesseis, tá? Peça número dezessete. É que eu tô olhando aqui que eu tinha botado o número nelas, tá, gente? Peça número dezessete. Deixa eu arrumar aqui por cima. É essa bolsa. Ela é bem estruturada, ó. Tá? Uma bolsa bem estruturada. Ela tá vinte e cinco reais, essa bolsa pretinha, assim. Muito boa, né? Porque ela é bem estruturadinha. Por dentro, ela tá assim. Ela é da marca Alinete, tá? Alinete. Ela é assim. Cabe bastante coisinha também, ó. Bem estruturadinha. Vinte e cinco reais, tá, gente? Peça número dezessete, tá? Peça número dezoito. Peça número dezoito, gente. É uma bolsa pra te levar pra praia. Ou pra feira, né? Deixa eu só arrumar aqui também. Só acabei errando o número da outra bolsa. Ela é assim, gente, ó. É uma bolsa de palha, né? Claro que depois tu coloca a coisa aqui, ela vai ficar estruturadinha. Ela tem zíper, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é um tamanho bom, gente. Cabe uma toalha de banho aqui, biquíni, carteira, né? Ó, eu sempre guardo algumas dessas bolsinhas pra levar pra praia. É bem legal. Ainda mais a gente que tem criança, né? Leva dinheiro, leva lanchinho. Ó, e ela é de palha, tá? E ela tem esse desenho todo bordado aqui. Essa aqui tá vinte reais, tá? Bem bonita. Só encher de coisa e ir pra praia com ela. Outra feira também, né? Olha, tem uma alça grande também. Bem legal. Tá? Peça número dezoito, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Peça dezoito, tá? Peça dezenove. Olha que bonitinha essa aqui também. Só que essa aqui, gente... Só que essa bolsa, ela não tem zíper, tá? Tu pode mandar colocar. E é bem fácil de colocar, gente, porque o tecido dela é bem... É bem... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Peça dezenove. Ó. Como ela tem essa estrutura molinha, então pra te trocar o zíper é muito fácil, né? Costureira faz isso. Ó, não sei também. Ou tu pode colocar botão, né? Coloca botãozinhos assim, ó. Alguma coisinha só pra fechar mesmo, ó. Que linda, gente. Aqui a alça de madeira, peça dezenove, tá? Olha que coisa linda, gente. Maravilhosa essa bolsinha de estilo de praia também, né? Ó. Linda, linda, linda. Ela tá vinte e cinco reais, tá? Maravilhosa, gente, ó. Linda, linda, linda. Peça dezenove, tá? Peça número vinte, gente. Ai, deixa eu botar aqui. Peça número vinte. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui na etiqueta que eu botei dezenove, só que ela é vinte, né? Então, pra não dar erro na hora de botar o nome de vocês, né? Qual que vocês querem. Essa aqui, gente, ela é assim, ó. Ela é uma bolsinha bem diferente, ó. Ela tem esse desenho aqui, né? De um macaquinho. Atrás, ela tem esse bolso aqui, tá? Ela é assim. Eu achei ela bem gracinha, né? Bem vintage, assim, também. Ela tem uns mofinhos aqui, gente, mas eu acho que sai, tá? Eu acredito que saia, tá? Isso aqui sai, eu acho que é bicarbonato, passa com água quente e sai. Por dentro, ela tem bastante repartição, gente. Apesar de ser pequena, ó. Eu gostei dessa bolsa, porque ela é toda cheia de repartiçãozinha, sabe? Tem no meio, tem dos lados. Então, ela cabe bastante coisa. Eu acho que ela deve ficar uma gracinha, né? Depois, pra te fazer um look, assim, bem vintage, né? Tem gente que gosta dessas coisas, assim, com bichinhos. Essa aqui tá vinte e cinco reais, tá? Bem bonitinha, assim. Acho que vale super a pena. E aí, depois, quando tu coloca a coisa, ela vai ficar bem estruturadinha, tá? Peça número vinte. Ai, caiu ali, gente. Deixa eu pegar aqui, senão eu me perco, meu povo. Vou botar aqui no cabide, que daí não cai, né? Porque assim a gente se organiza, gente, quando vocês pedem a peça. Essa aqui vai ser a vinte e um, tá? Essa aqui é a vinte e um, que é uma pasta. Deixa eu só arrumar aqui, gente, também, pra não dar confusão na hora que vocês fazem o pedido, tá? Peça número vinte e um é uma bolsa, ó. Essa aqui é aquela bolsa, pra quem, né, trabalha fora. Aqui tinha uma outra, a númerozinha colada, gente, eu tirei. Aliás, não é bom colar direto na bolsa, que pode danificar o couro, né? Vou colar na alça aqui, ó. Giz, eu quero aquela bolsa preta de botar notebook, de botar papelada, né? Que daí é só essa que vai ter mesmo. Ó, por dentro ela tá assim, tá? Por dentro ela tá assim, ela tem bolsinho. Ela é toda em couro, tá, gente? Ela é couro e por dentro, acho que ela é camurça. Não sei se ela é camurça, mas ela tem um material muito bom. Não dá pra botar alça maior, tá? Então, ela é só uma pasta de mão mesmo. Ela é da marca... Não vou saber dizer. Ó, tá? Aqui tem que passar uma pasta, gente. E como eu botei uma... Uma... Um negócio aqui com o número da outra vez, ela marcou, tá? Então, ó, depois vai ficar estruturadinha também aqui embaixo, né? Vai ficar assim. Bem bonita. Essa pasta aqui tá 38, tá, gente? Ela é de couro, tá? Couro. A peça número 22, gente, pra terminar esse vídeo de hoje. Cheia de bolsa! Peça número 22. É uma carteira, gente, ó. Troquei o numerozinho aqui. Vou tirar da peça, né? Pra não danificar. Eu vou botar pro lado de dentro aqui. Vou botar aqui no... Peça 22, tá? Que Deus sei que é essa peça que tu quer. Olha que linda essa carteira, gente. Linda, linda, linda. Tá? Aqui ela é assim. Tem muita repartição. Ela cabe bastante coisa. Ó. Aqui também ela tem. Tem no meio zíper, né? Pra guardar. Eu achei ela bem bonita. Ela fecha toda ela, ó. Pra ficar toda compacta. Olha que linda essa bolsa, gente. Muito bonita essa carteira, Gisele. Nem a bolsa é carteira. Muito linda. Essa carteira aqui, ó. Ela tem aqui ainda. Essa carteira, ela tá 25 reais, tá, gente? Lindíssima essa carteira. Acho que vale super a pena. Esse vai ser o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Releve alguma coisa que eu falei que você não gostou. Que você, né? Porque eu não gosto de... Às vezes é ruim a gente ser muito sincera. Às vezes, né? Pode chatear alguém. Você aí que é minha cliente maravilhosa. Que tá tudo em dia. Tudo certinho, tá? Muito obrigada. Deus abençoe, gente. Isso impulsiona o meu trabalho. Isso faz com que eu continue estando sempre aqui. Quase todos os dias. Quando eu não venho, né? Eu sinto falta. Eu sei que vocês também sentem falta dos meus vídeos. E é isso, gente. Estamos aqui pra atender vocês. Pra que vocês precisar. Né? E pra que vocês consigam garimpar aí, tá bom? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Deixa um like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E compartilha pra galera aí. Conhecer o meu trabalho. Conhecer o meu canal também, tá? E é isso. Um beijo e até mais. Tchau.